Música Saudações NetWebáticas, boas pessoal, bem vindos então ao NetWeb System, não se esqueçam de também passar pela Bench X Eu sou o NetWeb e estamos aqui para jogar mais um episódio, mais um bocadinho deste grande jogo da Sony Playstation Um exclusivo da Playstation 4, agora com um modo também melhorado para a Playstation 4 Pro Que eleva então o calibro deste jogo ainda mais alto que este jogo merece A Nautidog está de parabéns, a Uncharted 4 está um mimo Temos então aqui o Drake, ele caiu de um penhasco após descobrir que o Sam lhe mentiu Caiu de um penhasco e bateu com a cabeça Entretanto, jogámos uns 2 ou 3 episódios com uma espécie de flashback em que ele conta a Helena Como é que ele e o irmão adquiriram então o apelido Drake Portanto, estamos aqui Estamos aqui com a Helena, que foi ela que nos curou Agora a Helena pisgou-se Temos aqui um riacho Eu já não sei da Helena Helena! Onde é que a Magana foi? Epa, a gente já não pode esperar para os meses Pois, já aqui subir esta montanhinha Aqui umas florzinhas e tal Deve haver para aqui tesouros, mas Está aqui para escorregar Portanto, temos ali um Jeep Ok Temos aqui, uuuh, escorrega isto Parece Nutella, meu Parece Nutella, ó Parece que andou aqui Deus a meter o dedo Aqui a chavita, portanto Vamos avançar Cá está a Helena Como é que ela veio aqui parar? Eu acho que fiz guardar jogo Ou isto adiantou um bocado Acho que adiantou um bocado Vamos continuar, quer lá saber Vamos continuar, portanto Aí está a Helena Estamos a esta cena aqui da água Muito fixe A água está realmente muito bem retratada Vamos só fazer aqui uma subidazinha Ver se há aqui algum tesourito Aqui não dá para subir nada Aqui não dá para subir nada Ok, andamos só a chapinhar A gaja mexe-se bem, ó Os efeitos do som Da luz estão altamente Está aqui a falar com gente Então, Sully disse que se passa com este lugar? Sim O Henry Avery 400 milhões Doze fundadores Centenas de colunas Qualquer coisa assim Qualquer coisa assim? Sim, é basicamente isto E que sentia durante o voo? Ui Uau É um elevador? Já tinha saudades de ouvir a Helena A Hylena O Henry fundou os melhores engenheiros da época Deve ser usado para levar provisões Filho acima Sim, é muito provável E como é que a gente além vai ter? Uau Não há aqui nada Já dá para ir por aqui Aaaaaah Mangane Que me enganastes Olha, há uma abertura lá em cima Há uma abertura lá em cima E a Mangane é esperta Bate a silencio Está bem, já percebi Ah, temos de escutar aquela cena. Olha o teu jeep. Só temos de chegar lá acima. Veio, o que é que achas? Para que lado? Vamos lá. Não sei. Temos de nos atirar para aqui. Grande assalto. Foi um grande assalto. Não é para aqui nenhum tesouro. Não tem um pedido, nem nada. Aqui tem uma banhoca. Há uma banhoca boa. Mais lama. Aqui debaixo da água. E a lenda. Ok. Deve ser alguma coisa por aqui. Vamos lá um tronco. É alto demais. Temos de subir de outra forma. Pois. Algo de alguma coisa por aqui. Esta pedra não dá para mexer não? Não. Esta pedra não dá para mexer. Parece que ela vai descobrir qualquer coisa. Não dá para mexer. Agora cá está. Posso ajudar-te a subir. Ah boa. É isso que nós queremos. Era uma escadinha. Bora lá. Olha Lena. Olha bem essa aço. Olha lá. Rebariga. Anda para cá a escada. Ah boa. Boa rebariga. Outra maneira de subir. Há um caminho aqui em cima. Eu ando. Vem como é que é escavar aí para cima. Há um caminho por ali. Vê se encontras algo que eu posso usar. Algo. Ok? Um bocado para a estrada. Ei encontrei algo. Espera aí. Onde ela está? Cuidado. Aí. Embaixo. Não sei. Ah. Ok. Ok. Vamos lá. Uh. Oh. Uh. 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 Não vai funcionar 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 E se os gajos saltarem na cama No mapa é do caraças Aqui em cima não há nada Boa noite Se tiver uma mina destas Não vai funcionar Ele dá um bocadinho assim Com algum receio Encontramos-nos do outro lado Eu estou bem Está tudo controlado Vê se consegues voltar a subir Sim Sim Entendido Temos que ir para baixo Temos que ir para aqui Aqui É por isto É por isto que a Helena é uma das personagens Vai subir? Próximo andar vou para o mosquito É a roupa masculina Isto não funciona É realmente incrível Já dei azar Sabes eu vou antes Ter contigo lá acima Não há nada Peguei Não há nada Não há nada Se você sabe Não há nada Por isso Não há nada Apenas Não há nada Mas De nada Ok, agora esse cara tem que descer, gravar, isto está muito a fichilar o efeito do rasgão, isto está muito mais que mais. E aí, onde é que estão os gajos? Os gajos estão... Achei lá, Helena. Só para confirmar que não me matas a rapariga. Estás em forma, amor. Não custou nada. Então, para que lado está o jeep? Mais fácil vê-lo de um ponto mais alto. Certo. Boa ideia. Uau, isto é realmente muito fixe. Esta coisa toda é movida por falta de água lá em baixo. Verão de feio. Estouro. Devias ter visto as coisas que ele construiu na Escócia. Imagina, havia uma... Espera aí. Também foste para a Escócia? Sim, pois... Quer dizer, sabes, o último lugar onde o Avery esteve... É melhor não falares muito. Ei, quer aquele tesouro? Ah... Ok. Queres tesouro? Vamos lá. Dá para subir por aqui. Mas vamos lá. Pelo menos não. Estás a ver. Eu, pelo menos, não menti outra vez. Vamos lá aqui por cima. Fica cá aqui. Aqui não há nada. Bem, pelo menos estamos a fazer exercício, certo? Exercício é pouco. Ok... Aqui não há nada. Vamos primeiro ver aqui em baixo. Explorar aqui... O que existe aqui em baixo. Não existe muito, não é? Portanto, vamos ter que subir outra vez. Mas não há nada. Que bem... Vou descontar... Não há nada. Tem a ver... Ah, mas não há nada. Porque ele estávendo um lado em baixo. Você não tem ná... Não há nada. Muito. É bom. Se você tiver aqui... Ui! Baixa-te! Baixa-te! Encontraram o teu jipe. Tecnicamente, é o jipe deles. Então, vamos recuperá-los. Vamos ter aqui agora uma situação. Ok. Deve ficar além outro. Mais devagarinho. Este deve ser o primeiro a morrer. Ok. Estamos aqui a analisar a situação. Vamos ter outro gajo. Vamos ter outro gajo. O Sniper é que me está a lixar aqui as voltas. Olha, se fosse também vamos até lá abaixo. O que é que tenho de armas? Só tenho a pistola. Só tenho a pistola, pá. Espero que a ele não venha atrás de mim. O Itunes. Como que a gente faz isto? Está feita? Não sei lá. Vamos. Ok. Aquele gajo também deve ver. Isto agora é que caí na água. Olha lá o corpo de Alenor. Onde está Alenor? Olha lá onde estás maluca? Olha ali a descobrindo. É que nem peides. Oh! Deve estar com o Priyuno na paraquieta. Que tal entrarmos e guiar daqui para fora? Fala a pena tentar. Ui é destes. Tem que apanhar o meu Malene bem. O que é que ela está a fazer? Deixa eu estar aí quieto. Está ali o outro. Está ali o outro. O que é que a gente faz pá? O gajo não nos vê. É apanhar o capacete. Ui, e agora? Agora temos que ir ao sniper. O que é que vai nos ver, que é isso? O que é que eu já descobri não meu? Ele é um bôs. Ui, ui, ui. Ui, ui. Você está quieta, Helena? I'm my gun! Eu venho aqui para a estrada. Eu já vi o carro, acho que vi o vi mesmo. Cuidado. Tu não viste nada. Tu não viste nada. Tu não viste nada. Tu não viste nada? Tu não viste nada? Tu não viste nada? Só falta aquele certo? Prefiro este Ok Acho que já está A Shoreline merece bem a explotação que tem Vamos embora antes que apareçam mais Aqui tem esta Tem esta melhor Esta melhor Estou lá acima ver se alguma coisa Bora lá Correu mesmo bem Ei, vês alguma saída? Vês alguma saída? Eu vejo! É a saída de mais um episódio de Starfleet 4 Portanto tivemos a jogar aqui Furtivamente com a Helena E com o Drake A Helena quase nos ia Divulgando a nossa posição Epá, era complicado Se eles soubessem, vinham mais gajos e tudo Mas conseguimos matar toda a gente Pela calada, tivemos além de dois Numa situação que eles iriam além Estavam mesmo quase quase ali A tentar descobrir Mas nós fomos muito melhores Fomos muito melhores E vou pessoal Vou pessoal, lol Pessoal, vou pedir que deixem então um comentário De como é que passaram esta parte Como é que vocês passaram Esta zona de Shoreline Se fizeram furtivamente Se fizeram barulho Começaram logo Ei estou aqui Ou se tiveram como nós Com alguma paciência Eliminar um por um Com a Helena sempre a fazendas dela A rapariga anda doida Doida por aventura Não se esqueçam de subscrever O canal da Bench X e do NetWeb System Também não deixem de passar O vosso clique aí pelo gosto Para ajudar na divulgação E dar algum feedback Comentários com o que eu pedi E não se esqueçam de subscrever Subscrever, comentar, divulgar etc NetWeb is off! Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho